Fala galera, Raio RJ na área e o vídeo de hoje é sobre ele, que nunca foi o mais ágil, nunca foi o mais rápido, que praticamente jogava andando em campo, mas mesmo assim destruía marcadores com dribles desconcertantes. Zinedine Zidane, o driblador mais clássico de todos os tempos. Zinedine Zidane Zinedine 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto